E aí nobres espectadores do canal central, aqui e bem vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da adaptação de deuses americanos para os quadrinhos. Para quem não sabe, a obra original saiu em livro, é uma obra escrita pelo Neil Gaiman e foi adaptada por um antigo colaborador dele que já adaptou livros e contos para os quadrinhos, que é o Pete Craig Russell. Os desenhos foram por conta do Scott Hampton, que particularmente eu gosto bastante, e também conta com algumas páginas desenhadas por Walter Simonson, Colin Doran, Glenn Fabry e Fabio Moon. Essa publicação saiu pela editora Intrínseca, que está lançando inclusive outros quadrinhos, já prometeu Black Hammer, que eu acho que já está em pré-venda na Amazon. É uma série vencedora do Prêmio Eisner, escrita e desenhada pelo Jeff Lemire. Esse aqui é o primeiro volume de uma série de três, esse aqui é o Sombra, então teremos mais dois volumes, acredito eu, ainda esse ano pela editora Intrínseca. Ela lançou esse material com um ótimo acabamento gráfico, olha só. É um formato livro, tem aqui o letramento em dourado, na lombada também, a capa é cartonada, tem orelhinhas aqui, aliás, capa linda, né? Essa aqui é do Dave Mac, que foi capista também do Demolidor. O papel é o Couché, mais de 200 páginas coloridas, ao preço de R$ 49,90, mas dá pra você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição e também o cupom DEUSES10, que dá mais R$ 10,00 de desconto caso você se interesse por essa publicação aqui. Eu não li a obra original, mas eu conversei com pessoas que leram e também acompanharam essa adaptação, e eles falaram que ela não é só fiel, ela copia ipsis literis, diversos trechos do livro, inclusive diálogos, que são adaptados de forma muito fiel ao trabalho do Neil Gaiman. Então, é uma forma, além da série de TV, que também foi lançada de deuses americanos, de você acompanhar essa obra agora em quadrinhos. O plot dessa edição é bem bacana, nós temos o protagonista, que é o Shadow Moon, que já no início da história mostra ele cumprindo uma pena de três anos. Ele está prestes a sair, então a esposa dele já está de braços abertos, esperando, tem um emprego garantido pra quando ele sair da cadeia. Ele está tentando retomar a vida dele de forma mais correta possível. Não é dito de forma muito clara qual foi o crime que ele cometeu, que levou ele a ficar preso durante esse período. Mas, de qualquer sorte, algo muito trágico acontece, e ele se vê totalmente perdido, psicologicamente abalado, ele não vai mais poder retomar a vida da forma que ele imaginava. E aí que aparece um cara um tanto esquisito, que é o Winnes Day. Esse carinha, olha, o New Game sabe criar um mistério em volta desse personagem que deixa a história realmente muito instigante e interessante. O Shadow desconfia demais dessa pessoa, mas aceita trabalhar pra ela, até porque ele está sem rumo na vida. E ele vai servir como uma espécie de faz-tudo, um guarda-costas do Winnes Day. Nós temos aqui uma publicação que seria basicamente uma road trip num mundo de fantasia, mas não é aquela fantasia toda bonitinha e alegre. A gente vê cenas realmente pesadas, porque o pano de fundo é uma vindoura tempestade que promete abalar os alicerces da terra. Basicamente nós temos os deuses antigos, gregos, egípcios, nórdicos, versus deuses modernos, que é o deus da TV, o deus da estrada, o deus do dinheiro. E os deuses antigos estão decadentes, eles estão muito preocupados e estão tentando retomar o seu poder. E esse conflito parece, pelo menos nesse primeiro volume, que cada vez o New Game cria, através da adaptação do Pete Craig Russell. Cria uma tensão que vai afunilando até levar a esse grande embate envolvendo esses deuses. E aí o Shadow 1 está no meio de toda essa tempestade. Obviamente que ele vai ter que começar a lidar com essas situações um tanto estranhas e esquisitas que se deparam diante dele. Você talvez até estranhe o comportamento, mas como ele está realmente num mundo perdido, ele acabou de sair da cadeia, todas as esperanças dele foram colocadas por água abaixo, você admite que ele não conteste tanto essas situações sobrenaturais que acabam acontecendo com ele. A arte do Scott Hampton é sensacional, o cara manda bem demais, porém, talvez pela tentativa do Pete Craig Russell tentar trazer o máximo na obra do New Game para essa adaptação, a gente tem textos muito prolixos, muitos quadros nos desenhos, o que acaba levando até a uma falta de dinâmica na história. Mas ainda assim, a arte do Scott Hampton é mais do que suficiente para trazer a vida para esse roteiro do New Game, que foi adaptado pelo Craig Russell. Bom, galera, nós temos aqui uma obra bem bacana, que particularmente eu gostei. Uma coisa que me incomodou um pouco são as histórias paralelas, que são de apenas algumas páginas, mas que ficam meio perdidas ali. Elas não chegam a ser abstratas em lenda do tipo, mas eu acredito que no final das contas elas vão fazer um sentido muito maior dentro dessa história aqui. O trabalho da editora intrínseca foi realmente muito bacana para essa publicação e que venham os próximos volumes desse material aqui. E eu dou uma nota 8,5 para deuses americanos. Então é isso daí, galera. Fica a dica para vocês desse material. Se vocês se interessarem, tem o link na descrição com cupom de desconto. Se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos. Fui.